Uma ação policial que contou com a atuação de militares da cidade de Paulistas e de São João Evangelista prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e agressão em contexto de violência doméstica parecido, semelhante à ocorrência que o Fantônio contou aqui, né? Após o recebimento de denúncia anônima, os militares foram até o local onde então localizaram a arma e logo depois localizaram também esse que foi denunciado, né? O crime foi conduzido, aliás, o criminoso foi conduzido até o Hospital de São João Evangelista onde foi realizado aqueles exames de praxe para até ele ser encaminhado. Então a delegacia civil de Goiães, que é responsável pela comarca lá, juntamente com a vítima. Falando de Paulistas aí, é a terra da Marcelinha, né? Trabalha com a gente aqui também na TV Leste.